Olá amigos, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos à Nike. Obrigado, obrigado por teres tirado um bocadinho do teu tempo numa semana provavelmente muito atarefada, muito cheia, para vires a celebrar a Deus connosco. E juntos vamos celebrar, juntos porque somos uma família, uma grande família, cheia de diversidade e nós amamos a diversidade porque somos pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, da qual tu fazes parte. Sim. E a nossa oração hoje é para que tu possas crescer, tu, nós, eu, ela, todos juntos, possamos crescer. Crescer nesta jornada de fé. Deus tem um propósito para ti e Deus tem um propósito para nós. Amém. É isso, acredita. E mesmo que estejas aí sozinho, nós estamos juntos. E agora, dizer que não é devido a toda esta situação que nós estamos a viver devido ao Covid, as nossas reuniões vão ser não presenciais. Mesmo apesar de a nossa igreja ser com regras muito seguras, onde nós sentíamos mesmo muito seguros. Mas os nossos pastores, e desculpem, vou dar a minha opinião, acho muito bem, acharam melhor assim fazer, então, online para que todos nós possamos estar em segurança. Pelo menos até final de janeiro, ok? Era importante dizer isto. Queremos-te agradecer, queremos-te agradecer pela forma generosa como tu tens apoiado esta casa. É muito bom ver o coração que Deus te deu. E, entretanto, onde aparecer aí, em rodapé, provavelmente, os nossos canais digitais, onde tu podes continuar a fazer a tua oferta, se assim o entenderes. Muito obrigado. Obrigada por continuares aí, espero que continues até ao final. E que este tempo possa, este tempo de celebração, de louvor, da palavra do nosso pastor, possa tocar no teu coração, possa-te encher e dar-te força para toda a semana. Então, confia, fica com a tua fé aí bem firme, que nós também vamos aí tentar ficar bem firmes com a nossa fé, ok? Estamos juntos, ok família? Somos um só. Seja a primeira vez ou não que estejas aqui, já estás cá dentro. Já fazes parte de nós, ok? Então, vamos ouvir agora atentamente a mensagem que o pastor preparou para nós, ok? Até já. Olá família Nike, olá amigos. Sejam bem-vindos a este domingo de manhã, esta nossa celebração. Que bom que tu estás aí. Bom, antes de entrarmos na palavra, eu só queria dizer o seguinte em relação a toda esta pandemia da Covid-19 e ao facto de que é extremamente frustrante nós não podermos estar reunidos para cultuar a Deus e termos de ficar à distância, à distância dos abraços, à distância dos afetos mais pessoais. Mas é bom que nós entendamos as circunstâncias que estamos a viver. De facto, todos nós esperávamos em 2021 deixar a Covid-19 em 2020, mas infelizmente ela continua aí. E só para colocar a coisa em perspectiva, nós temos de perceber o seguinte. A Primeira Guerra Mundial dizimou cerca de 10 mil portugueses. A Covid-19 já dizimou quase 10 mil cidadãos portugueses ou residentes em Portugal. E segundo as perspectivas dos epidemiologistas, se calhar mais 10 mil estão pela frente. para aparecerem na Covid-19. Então, nós precisamos todos fazer a nossa parte e a nossa parte agora é cuidarmos de nós, cuidarmos dos outros, mantermos o distanciamento, enfim, seguirmos todas as normas que nos têm sido indicadas pela DGS para a minha segurança, para a tua segurança, para a segurança de todos nós. Temos fé, cremos em Deus, sabemos que Deus guarda o seu povo, Deus cuida da sua igreja, mas também sabemos, queridos, que estamos sujeitos como os demais a este vírus. Então, enquanto não for seguro, enquanto o risco for acrescido, nós vamos manter-nos online. E ainda assim a Palavra de Deus não fica confinada. Nós podemos estar confinados, tu podes estar confinado, mas não a Palavra de Deus. É por isso que nós chegamos até ti nesta manhã, através deste meio, através da internet, da transmissão online, da nossa celebração, dos nossos conteúdos. E eu sei que Deus vai falar contigo. Então, antes de entrarmos na Palavra, e seguramente já foste abençoado com aquilo que nós preparámos até aqui, eu gostaria de orar e depois então vamos mergulhar na Escritura e tentar perceber o que Deus tem, o que Deus vai falar connosco aqui nesta manhã. Pai Deus, em nome do Senhor Jesus, eu sei que Tu és fiel, eu sei que tens o controle de todas as circunstâncias, eu sei que agindo o Senhor, ninguém impede o Teu agir. Pai Deus, concede-nos a Tua graça, o Teu favor nesta hora, para que, ao abrirmos a Tua Palavra, ao meditarmos nela, eu ao partilhar e cada um dos meus amigos e irmãos, ao ouvirem, que o Espírito se mova, Tua Palavra que é viva e eficaz, venha transformando, transforma-nos, para que, na verdade, Senhor Deus, se cumpra em nós o desejo de Jesus, quando Ele nos manda buscar o Reino em primeiro lugar, os valores, a justiça do Reino, com as promessas inerentes sobre as quais nós vamos falar um pouco nesta manhã para a Tua glória e para a bênção de cada um de nós. Em nome de Jesus, eu oro e Tu concordas e dizes Amém. Glória a Deus. E escreve aí no chat, está bom? Vai, usa e abusa o chat, está bom? Porque ninguém vai ficar chateado contigo. Bom, então, é para nós um privilégio saber que estás aí e que estás aí com o coração sedente da Palavra de Deus. Na semana passada, lá em Lisboa, na Nike Lisboa, eu falei sobre conflitos de vontades. Falei sobre aqueles momentos em que parece que a nossa vontade está em conflito com a vontade de Deus. E hoje eu quero explicar por que razão nós não podemos deixar um conflito de vontades estender-se no tempo. Nós podemos perceber em determinados momentos que Deus tem uma vontade e a minha é diferente. Mas nós precisamos de aprender a nos submeter e a dizer, faça-se a Tua vontade em mim. Eu submeto-me à Tua vontade. Então há uma primícia, ou seja, há uma entrega que precisa reger todo o nosso relacionamento com Deus. É o próprio Deus, o seu reino, que precisam estar em primeiro lugar na minha vida e na Tua. E eu gostava de ler contigo, Mateus, capítulo 6, versículo 33, extremamente conhecido de todos nós, mas que diz assim, se tiveres aí a Escritura, abre-a na mesma, abre a Bíblia, abre no smartphone, no iPhone, enfim, abre aí. Diz, buscai, Mateus 6, versículo 33, buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E antes de comentar mais alguma coisa, lembrei-me agora que provavelmente o versículo vai aparecer aí no teu ecrã. Então não precisas de abrir nada, podes só limitar-te a ler. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, estas coisas, as demais coisas, conforme a versão, são as necessidades básicas, o que comer, o que vestir, onde morar, onde trabalhar, como ter acesso aos nossos rendimentos, aos recursos para fazer face à vida. O que é que o Senhor Jesus nos está a dizer? Em vez de nos preocuparmos, em vez de te preocuparmos com a tua subsistência, foca-te em colocar o reino de Deus à frente, à frente das tuas necessidades básicas. O problema, o nosso problema, muitas vezes, é que nós queremos viver o reino de Deus sem colocar Deus como primícia, como a prioridade. Mas Deus precisa vir antes de todas as coisas. E o título da minha mensagem para nós aqui nesta manhã é Quanto custa o reino de Deus? Quanto custa o reino de Deus? De acordo com o Senhor Jesus, o reino de Deus custa tudo o que tu tens. Custa tudo o que eu tenho. E esta nova geração de cristãos e de pregadores vai saltar logo em cima a dizer, porque são contra toda a expressão de sacrifício. E eles vão logo dizer, não, é tudo pela graça. Sim, é tudo pela graça, mas não é de graça. O que é que é pela graça? Pela graça significa que não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso desempenho, é pelo favor de Deus, é pela misericórdia de Deus, é pelo sacrifício de Jesus que foi realizado lá na cruz, que nos é concedida salvação. Mas isso não significa que não tenhas de fazer absolutamente nada. Repara, Mateus capítulo 13, versículo 44 até o 46, nós não vamos ler, eu vou só citar, falem-nos de duas parábolas distintas. São duas alegorias que têm a mesma lição e que dizem que o reino de Deus custa tudo o que nós temos. É a parábola daquele homem que encontra um tesouro valioso num campo, ele esconde lá na mesma, ele encontra e mantém-o escondido e diz que, possuído de alegria, ele vai e vende tudo o que tem para poder comprar aquele terreno e ter acesso àquele tesouro. Da mesma forma, um negociante de pérolas preciosas encontra uma pérola preciosíssima. É a segunda parábola que Jesus estava a contar. E ele faz o quê? Ele vai e vende todos os seus bens, desfaz-se de tudo o que tem para ter com o que adquirir aquela pérola preciosíssima. E o Senhor Jesus está a dizer que o reino de Deus é esse tesouro, é essa pérola de grande valor. Ambas as parábolas falam, representam no tesouro e na pérola o reino de Deus. E a pessoa que a encontra vende tudo para adquirir o reino. Ou seja, o reino de Deus é um tesouro que vale mais do que tudo aquilo que nós possuímos. A ponto de nós desistirmos de tudo o que possuímos para obter o reino. Então isto fala-nos da natureza, isto fala-nos do tipo de prioridade que o reino de Deus precisa de ocupar no meu coração e no teu coração. Obviamente que eu não estou a dizer percebe que tu compras o reino. Não. Na verdade, foi o Senhor Jesus que consumou a obra da redenção. Foi Ele que nos comprou. Nós não compramos o reino. Foi o Senhor Jesus que nos comprou, que nos resgatou, que nos redimiu, que pagou o preço lá na cruz do Calvário. Eu gostava de ler contigo um outro texto que está em Romanos, capítulo 10, versículo 9, que diz assim, Se, se, porque há quem não o faça, mas se o fizeres, o quê, pastor? Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração, versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O que é que Paulo nos está a dizer? O que é que a Escritura nos diz? Que se eu confessar Jesus como Senhor, serei salvo. A Bíblia diz que nós precisamos confessar Jesus como Senhor. Só que, infelizmente, a igreja contemporânea, a igreja da nossa geração, tem mudado isso. ela diz que temos de confessar Jesus como Salvador. Tu não vais encontrar isso na Bíblia. Talvez isto seja uma surpresa para ti. Oh, pastor, mas Jesus não é Salvador. É sim, claro que Jesus é Salvador. Mas o texto diz, se confessar Jesus como Senhor, serás salvo. Então, mas se Ele salva, é porque Ele é Salvador. Sim, mas Salvador não é o objeto da nossa confissão. O objeto da nossa confissão é a palavra Senhor. Se confessares que Jesus é Senhor, se fizeres dEle, Senhor, serás salvo. E o interessante é que a palavra no original, no grego, a palavra traduzida para português como Senhor, no grego, é Curios, ou Kyrios. Que significa? Tem um significado que na nossa língua, na nossa cultura, nem de perto, nem de longe, nós chegamos lá. Não se aproxima, no português, não se aproxima do real sentido desta palavra. Então, esta palavra era usada por um escravo para se dirigir ao seu ano, para se dirigir ao seu senhor, ao seu dono, ao seu proprietário, ao seu possuidor. Talvez, a expressão mais forte dos nossos dias possa ser um militar respondendo a uma patente superior, quando recebe uma instrução e ele diz sim senhor, bate continência e diz sim senhor, ou então um filho respondendo a um pai e dizendo sim senhor, sim meu pai. Agora, no tempo, no contexto em que a escritura foi escrita, em que a palavra foi declarada, em que Paulo faz esta afirmação, o que a Bíblia traz para mim e para ti em relação à salvação é que não se trata apenas de reconhecer a morte, o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Isso nós queremos, isso nós acreditamos no nosso coração, mas é necessário confessá-lo como senhor e ao confessar isso e ao confessar Jesus como senhor, nós estamos a declarar que o controle da nossa vida passa das nossas mãos para a sua mão, para as suas mãos, no dia em que Jesus nos comprou com o seu sangue, com a sua vida entregue lá na cruz do Calvário quando nós confessamos. E esta é a confissão, é a forma que nós temos de dizer eu rendo-me ao teu senhorio, eu aceito o facto de que tu me compraste e tudo o que eu sou tenho e terei passa a ser teu, é teu a partir de agora, eu estou a reconhecer a legitimidade da compra que o senhor Jesus realizou lá na cruz do Calvário para meter, para que eu seja seu, para que eu desfrute da sua presença, mas nós temos de entender, queridos, que isto passa por fazer dele o senhor da nossa vida, o dom da nossa vida, o nosso amo, aquele a quem nós rendemos toda a nossa vontade. Então, o reino de Deus custa tudo, o reino de Deus custa tudo, quanto custa o reino de Deus? O reino de Deus custa tudo, não porque tu compras alguma coisa, mas porque tens de abrir mão de tudo e colocá-lo em primeiro lugar, fazendo o que? Reconhecendo que ele é o nosso dono, que ele é o nosso senhor, que ele é dono de tudo. O Salmo 89, versículo 11, diz assim para nós, teus são os céus, tua, a terra, o mundo e a sua plenitude. Teus são os céus, tua, a terra, o mundo e a sua plenitude. Há uma tradução que ainda diz e todos aqueles que nela habitam. Agora, queridos, infelizmente, dá a sensação de que tem havido uma inversão dos papéis. Parece que nós é que somos os senhores que damos as ordens e Deus é o servo que tem que nos obedecer, que tem que responder a todos os nossos pedidos, que tem que nos mimar em tudo. E entende que eu não estou a dizer que Deus não responde às nossas orações. Não, de forma alguma. O Senhor Jesus disse para nós pedirmos que aquilo que nós pedíssemos nos seria concedido. O Senhor Jesus disse, pede o que quiseres, mas pede com fé, crente, que poderá ser feito. E se os nossos pedidos estiverem em linha com a vontade de Deus, seguramente que eles vão ser respondidos. Então, eu não estou a negar que há um aspecto na oração onde nós conseguimos de Deus aquilo que nós queremos. O que nós não podemos é cair no desequilíbrio no extremo de deixar de acreditar que quem é Senhor é Ele e que quem é servo somos nós. Ele é Senhor, eu sou servo. Ele é Pai, eu sou filho. E o filho está sujeito ao Pai. O servo está sujeito ao Senhor. Não é o contrário. Por isso, a nossa geração é uma geração cada vez mais rebelde, mais insubmissa. Uma geração cada vez mais que quer ser mais dona do seu nariz. É por isso que cada vez as pessoas saem mais cedo debaixo da alçada dos pais para viverem sozinhas. É toda uma cultura que está a ser construída no mundo e infelizmente isso tem transitado para dentro da igreja. Por isso eu dizia na semana passada, no domingo passado, que há alguns que chegam e dizem Pastor, eu sou submisso à minha liderança. Sim, tu és submisso ou somos submissos enquanto aquilo que a nossa liderança nos aponta está de acordo com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós achamos. Há uma harmonia, então nós sujeitamos. Só que no dia em que a nossa liderança nos aponta um caminho que é recolhido com a nossa vontade, é nessa altura que se vê se nós somos sujeitos ou não, se nós realmente temos um coração humilde de nos sujeitar a quem nos lidera ou não. Mas continuando porque esse não é o foco que eu quero deixar aqui para nós nesta manhã. Então, meu querido amigo, nós temos de entender que na oração nós encontramos este lugar, este ambiente em que a vontade de Deus é que tem que prevalecer. Foi o que aconteceu com Jesus lá no jardim do Gethsemane, conforme eu referi na semana passada. Em tremenda agonia, em extrema aflição, Jesus pedia, Pai, passa de mim o cálice, mas não se passa à minha vontade, mas a tua. Eu gostava de ler ainda contigo nesta manhã para nós, e não me vou alongar muito porque percebo que aqui no online nós temos temos de ser mais objetivos, por isso eu gosto do presencial porque assim posso falar mais um pouquinho. Estou a brincar e a falar a sério ao mesmo tempo. Mas eu queria ler contigo Lucas 14, 25, que nos diz assim, queridos, e neste texto, e de forma muito clara, Jesus sinaliza, Jesus aponta as implicações e o que significa ser seu discípulo. E eu creio que já entendeste ao leres a Escritura que o que Jesus mandou à Igreja, o que Jesus disse aos seus seguidores, aos seus discípulos, para eles fazerem, foi discípulo. Jesus disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. Jesus não mandou fazer crentes. Jesus não mandou prega o Evangelho para que as pessoas creiam em mim. Não, Jesus mandou-nos prega o Evangelho para que se façam discípulos de todas as nações. Então, diz assim, Lucas, o evangelista Lucas, relatou no seu Evangelho as palavras de Jesus, versículo 25, milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Lucas 14, 25, milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, declarou-lhes, e é interessante que, de forma recorrente, parece que sempre que há uma multidão a seguir Jesus, ele para e parece dizer, bem, deixem-me explicar uma coisa, porque, pelo tamanho da multidão, pela quantidade de malta que nos está a seguir, eu creio que vocês não entenderam ainda. Eu creio que vocês ainda não fizeram contas. Eu creio que vocês ainda não perceberam as implicações de me seguirem, as implicações de quererem ser meus discípulos. Eu acho que vocês não perceberam o custo, eu acho que vocês não estão a dimensionar o preço que se exige para ser meu discípulo. Jesus começa por dizer no versículo 26, se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que é que o Senhor Jesus nos está a dizer? Ou colocas-me à frente de tudo e de todos, inclusive de ti mesmo, ou não podes ser meu discípulo. E meu amigo, Jesus não está a dizer que há discípulos muito bons e há outros que são assim, a meio gás, mais ou menos. Não, não. O Senhor Jesus está a dizer se embarcas nesta jornada de ser discípulo, tu colocas-me à frente, precisas colocar-me à frente de tudo. Eu preciso ser a pessoa mais importante da tua vida, mais amada, o centro, a prioridade da tua agenda, a prioridade do teu tempo, a prioridade dos teus sentimentos, a prioridade dos teus recursos, a prioridade dos teus afetos, ou então tu não podes ser meu discípulo. É o que o Senhor Jesus nos está a dizer. Versículo 27, da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. A cruz não é um lugar de festa, queridos. A cruz é um lugar de entrega. A cruz é um lugar de renúncia. A cruz é um lugar onde nós abrimos mão da nossa vontade. Basicamente, Jesus está a dizer quanto custa ser um discípulo. E do versículo 28 até ao final, Jesus conta mais duas parábolas que falam sobre o custo envolvido para que eu e tu entendamos se de facto nós vamos começar esta jornada de ser seu discípulo, se somos capazes de chegar ao final e sermos bem-sucedidos nesta empreitada. É o que o Senhor Jesus diz nas parábolas imediatas. A parábola quando Jesus fala que o homem que começa a construir uma torre precisa fazer contas para perceber se consegue ter com que terminá-la para colocar o telhado. Jesus não nos está a dar uma lição de administração. Jesus está a falar da discipulada. Jesus está a falar de ser seu discípulo. Jesus está a dizer que é como um rei que vai à guerra contra outro. Com 10 mil ele consegue enfrentar quem vem contra ele com 20 mil. Se ele achar que não então ele envia uma embaixada a propor condições de paz. Basicamente o que é que o Senhor Jesus está a dizer com estes relatos com estas parábolas? A figura é esta queridos. Assim pois ou seja a aplicação daquilo que Jesus acaba de relatar. assim pois ou seja da mesma forma é o versículo 33 da mesma forma da mesma maneira todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui não pode ser meu discípulo. não significa que Deus te venha a pedir tudo mas se ele te pedir tu estás disposto a abrir mão não significa que Deus não permita que tu tenhas uma vida tranquila uma vida com bens uma vida com recursos mas se Deus te pedir será que estás disposto a dizer sim Senhor faz em mim o teu querer. Tu podes ter planeado residir em Portugal para o resto da tua vida mas se Deus colocar no teu coração uma chamada para ires à África para ires à Ásia para ires à América Latina para ires para ires aos esquimós pregar o Evangelho e essa chama começar a arder no teu coração será que estás disposto a dizer sim Deus eu vou quem não está disposto a renunciar a tudo quanto de mais estimado possui não pode ser meu discípulo quanto custa o reino de Deus meu querido custa tudo o que tu tens então o que Jesus está a dizer é calcula o preço exato quanto custa ser meu discípulo em outras palavras Jesus está a dizer ou seja se achares que não consegues viver este nível de senhorio onde ele ocupa o lugar onde ele é a prioridade então tu nem sequer deverias pensar em começar esta jornada de ser discípulo é o que Jesus está a dizer se não tens com que terminar colocar o telhado não comeces a construção se não tens como ir à guerra com o outro que é mais poderoso do que tu nem sequer vais à guerra faz um acordo de paz rende-te o que o senhor Jesus está a dizer é se não estás disposto a morrer para ti mesmo se não estás disposto a entregar completamente a ele nem sequer te aproximes dele nem sequer não sejas um na multidão que o segue mas que depois não está disposto a cumprir a sua vontade a fazer a vontade do pai pastor ninguém me disse isso quando eu me converti é meu querido não te deram a ler as letrinhas pequeninas do contrato mas na verdade ou nós o amamos ou nós percebemos que o sacrifício de Jesus na cruz vale a nossa vida vale a nossa vida a nossa vida valeu a vida dele por amor a nós o pai não negou o seu próprio filho será que a vida de Jesus não vale a minha para Deus vale para mim não vale para ti não vale quanto custa o reino de Deus tudo o que eu tenho tudo o que tu tens queridos servir a Cristo ser discípulo de Cristo é muito mais do que levantar a mão ir à frente ao apelo e frequentar cultos na igreja nós precisamos permitir que Jesus tenha o governo absoluto o controle total das nossas vidas e sabem nós jamais vamos entender ou poder discutir esta questão do conflito de vontade se nós não percebermos o valor do reino o valor do próprio Deus se nós não entendermos que o reino de Deus é esse tesouro precioso é essa perla valiosa nós vamos ficar sempre com dificuldade em cumprir a sua vontade em obedecer aos seus mandamentos em fazer dele o amado da nossa alma como David dizia como como o ser suspira pelas águas assim a minha alma tem sede de ti será que nós temos este desejo esta fome esta sede esta paixão será que é Deus que está em primeiro lugar ou somos nós que ocupamos o primeiro lugar ou são as nossas prioridades ou é a nossa agenda e tu podes me questionar e eu sei que seguramente esta pergunta já passou aí na mente de alguns então qual o benefício qual é o ganho de eu colocar Deus em primeiro lugar se ele está em primeiro lugar se de facto ele ocupa esse papel ok então eu vou-lhe ser submisso eu preciso ser-lhe submisso eu espero que faça sentido para ti mas é isto que a palavra de Deus nos mostra nos revela quando Jesus diz busca primeiro o reino de Deus e os valores a justiça qual o benefício o benefício é que quando o reino de Deus for a tua prioridade o benefício é que quando fores capaz de te render por inteiro de te sujeitar inteiramente a Deus de te renderes a Ele de seres submisso em absoluto o benefício é que tu vais ver um manancial de vida de bênçãos a fluir em tua direção o benefício é que as bênçãos vão-te alcançar o benefício é que tu vais experimentar um senso de realização de segurança como tu não vais experimentar em nenhuma outra atividade desta vida o benefício é que a enorme expectativa da manifestação do reino de Deus vai arder de tal forma no teu coração que tu sabes quem tu és que tu sabes onde estás que tu sabes para onde vais porque o Espírito de Deus vai testificar com toda a intensidade no teu íntimo no teu homem espiritual que tu és amado que tu és filho do pai que tu és cidadão do reino que tu és portador da luz que o Espírito de Deus está em ti que tu pertences a Deus e que Deus tu pertence a ti que ele é senhor e tu és servo que ele é pai e tu és filho e a tua vida é uma vida totalmente relevante totalmente cheia de significado cheia de segurança e isso muda a tua história e muda a história daqueles que estão à tua volta quanto custa o reino de Deus meu querido custa custa todos os teus sentimentos custa toda a tua paixão custa tudo o que tu és e tens eu já decidi há muitos anos atrás que Jesus seria o senhor da minha vida ele é o meu salvador mas eu sou salvo quando faço dele o meu senhor quando confesso que Jesus é senhor era nesta premissa que a igreja primitiva vivia por isso faz um favor a ti próprio leia o novo testamento e vê quantas vezes Jesus é chamado senhor e quantas vezes ele é chamado salvador nas escrituras e tu vais te surpreender como eu me surpreendi quando Deus me falou isto quando eu entendi isto quando há alguns anos atrás eu fiz esta esta análise na escritura por isso a palavra de Deus diz acerca dela própria abençoado feliz próspero é o homem que medita nela que lê que estuda que mergulha na palavra a palavra é viva a palavra transforma-nos a palavra muda a nossa maneira de pensar e só assim nós podemos experimentar a boa perfeita e agradável vontade de Deus então o meu desafio para ti nesta manhã e talvez talvez agora seja o momento de refletir depois daquilo que ouviste aqui nesta manhã depois desta partilha talvez seja o momento de refletir se de facto Jesus é o Senhor da tua vida se Ele não é o Senhor da tua vida aí onde estás e enquanto o próximo louvor vai tocar eu quero desafiar não a cantares com eles deixa-os cantar deixa-os ministrar-te mas faz uma oração faz uma oração de entrega diz ao Senhor Senhor peço-te perdão porque quem tem sido o Senhor tenho sido eu quem tem governado tenho sido eu a vontade que tem prevalecido tem sido a minha mas faça a revelação da tua palavra eu quero fazer de ti o meu Senhor és meu Salvador és meu Senhor e se nunca fizeste uma oração de entrega tu precisas confessar Jesus como teu Senhor e teu Salvador para que para que sejas salvo quem no coração crê e com a boca confessa no coração tu crees que Ele é Salvador que Ele morreu na cruz que Ele ressuscitou ao terceiro dia que Ele perdoou os teus pecados mas com a boca tu fazes confissão que Ele é o teu Senhor tu abres mão do controle e entregas a tua vida e o Senhor Jesus vai-te surpreender Deus vai-te surpreender Deus vai-te revelar a ti Deus vai-te abençoar então independentemente de qual a tua condição talvez nunca o tenhas confessado fale nesta manhã e se o fizeres pela primeira vez coloca aí no chat escreve aí no chat eu faço de Jesus o Salvador e o Senhor Ele não pode ser só Salvador Ele tem de ser o Senhor da tua vida talvez tu já caminhas na igreja há algum tempo e nunca tenhas percebido isto escreve aí no chat também diz eu faço de Jesus o Senhor da minha vida depois avalia e vê em que áreas da tua vida é que não o tens deixado de reinar é que Ele tem ficado à margem Ele quer ser Senhor de todo o espaço de todo o nosso coração não deixe nenhuma divisão da casa espiritual que és tu por ficar ocupada pela presença do Espírito Santo de Deus quero terminar com uma palavra de oração desejar que a tua semana que aí vem seja uma semana abençoada que Deus te guarde que Deus te proteja que Deus te livre de todo o contágio de qualquer enfermidade de qualquer problema mas se passares por um problema por uma luta o Senhor da glória o Senhor dos exércitos o Senhor dos céus e da terra aquele que é Senhor está contigo e esse é Jesus Cristo Pai Deus eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos eu sei Deus que é tão diferente quando nós estamos presencialmente num lugar físico cultuando adorando ministrando uns aos outros mas Paisinho eu também sei que não há limites à ação do teu Espírito não há limites Senhor Deus à ação da tua palavra ela é viva ela é eficaz ela Deus penetra Senhor Deus no íntimo da nossa alma ela ajuda-nos a discernir os nossos pensamentos Senhor Deus e como o salmista pedia nós também pedimos sonda-me ó Deus sonda-nos nesta hora e vê se há em nós algum caminho Senhor algum caminho tortuoso alguma motivação equivocada Senhor Deus e transforma-nos renova-nos restaura-nos e pedimos perdão sempre que não te temos deixado ser Senhor mas à luz da tua palavra Senhor e depois desta pequena partilha nós temos diante de nós a vida e a morte a bênção e a maldição cabe a cada um de nós escolher e eu oro para que cada um seja sábio e escolha o caminho da vida cada um se torne discípulo de Cristo para sermos Deus tudo o que o Senhor tem planeado e vivermos uma vida abundante porque o benefício de fazermos de ti o Senhor é que todas as bênçãos nos vão alcançar nós não precisamos de andar atrás delas elas virão atrás de nós Deus eu sei que assim é porque na minha própria vida eu vejo isso acontecer porém ajuda-me a mim também a fazer de ti em todos os momentos e circunstâncias o Senhor aquele que tem a última palavra aquele que põe o ponto final em cada sentença no nome do Senhor Jesus amém e amém meu amigo que Deus te abençoe obrigado por me teres ouvido que o Espírito Senhor te surpreenda e que a tua semana seja tremenda e que o Espírito Senhor e que o Espírito Senhor e que o Espírito Senhor